eu já tava comentando né o que já tava no programa e se eu não me engano enfim a Renata me perguntou sobre a entrega do Adriano performance e tal 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 e ele tava meio que voltando da lesão do tendão dele ele rompou o tendão de Aquiles tá ligado ele chegou ele machucou o tendão e é pô eu Adriano é grandão então a lesão delicada para ele entendeu E aí eu acho que ele não fez a recuperação tipo como deveria fazer e tal tal então ele demorou mais para recuperar não sei o que tal tal e na verdade ele não tinha jogado muito ainda com o Corinthians e aí a pergunta veio mais ou menos nesse sentido que que podia esperar e tal como é que ela performa eu falei pô não dá para falar do Adriano ainda né pô não jogou a hora com Adriano jogar mais ou menos isso tá agora com Adriano jogar e a gente vai ter algo para falar algo para falar dele se tá bem se tá mal se tá jogando bem ou mal enfim mas não é falar o que da criança ele não tá jogando e aí porra cantaram no ouvido Adriano ele falou mano ele está te descascando ele falou que você não jogou nada você tá louco ele está descascando mas eu lembro onde eu tava num bar na inauguração de um bar do do Rincon que era um jogador do Corinthians não colombiano o outro aí eu não tô ligado não é que é do Sul da Diego Rincon o volante também volante depois eu joguei com ele na Grécia parceiraço até manda um beijo para ele ter uma família e aí eu fui na inauguração de um bar dele lá e tô lá e tal aí o segurança alguém sei lá falou mano Adriano quer te pegar tio provavelmente sim Nossa só que né mano eu falei mas também não é assim não tio tô grande né mano longe mas é mano é igual internet internet a parte de macho internet né mano e aí o Adriano tava perto eu falei sim tio né assim não Adriano quer me pegar que fita essa aí é mano vai te pegar tá puto por hora que te trombar vai mano boca acelerar eu falei tio bagulho não é assim não dá ai mas se trocar ideia com o cara grandão peito aberto para não sei o que o tio o cara vai te pegar falei então é nós mandando bagulho é uma gíria do cara eu sou malandrão para caralho ela bandida saiu aí eu falei mano e aí vazei da festa tá ligado quase não fazer que é curto eu continuei curtir e fui embora mano só que eu fiquei com esse bagulho na cabeça tá ligado que pensando eu falei mano porque né eu pensei o porquê que ele quer me pegar e mano e se me pegar eu tô morto tio mano você é louco muito grande você tá louco é muito grande eu não me pegar eu tô morto viado aí eu fico na minha aí eu falei mano vou tentar tirar limpa essa parada tá ligado aí peguei o telefone do Adriano com um membro lá da comissão do Corinthians na época sim e aí liguei para Adriano mano foi Adriano essa reserva da hora eu conto rindo mas na época eu tranquei Adriano ele que ela foi Denilson mano aí ele falou e aí tio hora que nós se trombar você vai ver aí já mudou o telefone e eu grande também telefone caralho ele lá na puta que pariu aqui eu falei qual que é Adriano é assim não tio não é o bagulho nem assim que funciona não mano vai te pegar qual que é essa fita aí mano vamos eu vou conversar direito malandrão se é pai eu também sou pai uma mó gíria do caralho foi caralho para trocarmos ideia não sei o que um começamos um apavorando o outro para não sei o que aí eu vi que o bagulho começou a ficar eu falei mano tá bom tá ligado foi esse banco vai brotar daqui a pouco do meu lado cara foi lá vou letar aí eu comecei a perceber o que tá ficando muito pegado eu falei mas tá Adriano não envolve os meninos da Vila Azeira também é uma parada mas o que que aconteceu meu parceiro vamos saber o que que eu falei mano que te incomodou já comecei a mudar a linguagem mano aqui que eu falei que te incomodou meu parceiro pô a gente é amigo amigo ao caralho seleção foi mano a gente começou no seu objetivo começou lá no Flamengo cara da hora você parceiro né e lá tá mas me explica pela por favor mano me explica aí que que eu falei que te incomodou que você quer me pegar já comecei a pipoca já comecei a pipoca 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 aí ele falou assim não é seguinte mas me falaram tá ligado me falaram que você não sei o que tá 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 falar aí tá vendo você pô macaco velho né não é ideia dos outros mano ó se liga aí eu não só comentei isso só falei assim ao contrário mano foi o contato de protegir meu parceiro eu nem manda ao contrário mas eu não tava jogando mas não ia falar o que você é o contrato de proteger mano falei nada de você eu te poupei e tal não sei o que para o papá aí o tom de mano a conversa virou tipo nós somos melhores amigos tá ligado da hora que eu quero ligado então a hora não sei o que aí contamos duas três histórias da época do Flamengo você também não terminamos rindo o cara e pô desliguei o telefone mano ó mas é foda não né tá no papo de bandido aí eu tive que terminar uma resistência da hora tá ligado tá ligando um rindo com o outro cara de sei o que babá tamo junto tamo desliguei o telefone tá ligado aí eu tava indo para casa do meu padrinho tinha um chuaço meu padrinho e eu tava pra casa do meu padrinho porque eu leia na origem quando o telefone tocou eu já tinha gravado o telefone tá ligado então peguei liguei pá aí falei com ele aí os culachua vai desliguei o telefone aí eu tinha gravado o telefone dele Adriano Imperador e aí continuei desliguei o telefone mano deu uns sei lá uns 10 minutos tá ligado o telefone tocou de novo aí eu olhei Adriano Imperador falei mano será que minha mulher tava do lado minha mulher eu falei mozão imperador mano tá me ligando de novo cara e fudeu ela falou atende foi não vou atender não cara o bagulho já tá resolvi foi bagulho já tá suave mano tem de mozão aí eu falei aí e aí driver você tá bom eu vou acertar onde falei caralho você tá onde eu falei eu falei porque depende tô andando na estrada eu volto sei lá São Paulo não tô aqui perto do Paraguai aqui não falei não matou e na química do do padrinho meu aqui de casamento tá tendo choço tô tô indo lá porra mano cola aqui em casa caralho tô fazendo um negócio aqui em casa aqui cola aqui eu falei cola aqui em casa que eu fiquei pensando eu falei mano pegadinha o maluco acabou de me apavorar cara aí cola aqui em casa foi não Adriano vou conseguir aí não mano eu tô deverá tô chegando aqui mas já combinando mas vamos vamos conversar depois mano aí ela faz um churrasco tá beleza porra mano então vem depois aqui hora que sair daí você cola aqui mano tá todo mundo aqui não sei o que é como você falar uns os homens uns parceiros total para se pá eu cola aí beleza não beleza aí desliga o telefone minha mulher aqui que foi para mim também chamou um churrasco lá na casa de lá no e você vai lá eu dava para irmos não é que é o acabamos de ter um atrito aí resolver né aí eu vou sair aqui da casa do meu do Samuca que era o padre que é o meu amigo é o padrinho meu de casamento para irmã vai da casa do Samuca eu vou lá e tal vai não vai ficar aqui não é pai ela do sério já também já botou a postura né mano não deixou vai deixar eu quero saber quem dava as melhores festas Ronaldinho ou Ronaldo a puta do Ronaldinho nunca fui não mano e aí Ronaldinho nunca foi nas festas dele não mas do Ronaldo eu já fui em alguma já legal é nada demais nada demais as mina normal comida namorada do meu normal comida namorar música normal Braminha normal é umas duas caixinhas de Brama Braminha normal duas caixinhas de Brama é só para não ter né não tem uma tem uma tem uma das festas essa aqui vai essa aqui pode contar né eu não não essa pode a festa normal normal os bebês normal os caras também normal normal já colado de não ia ver uma festa então eu também os artistas normal aqui que aconteceu teve uma festa que a gente que eu fui na casa dele eu não vou contar detalhes que o pai tá agora tá tá retirado é a gente vai na capa a festa o cara joga festinha na casa do Ronaldo para não sei que estamos lá na festa faz um negocinho meu irmão a bebê normal e aí porra de alguns bola alguns bola estavam lá jogavam jogados com com aquele galáctico normal lá os galácteos normais lá do do Real Madrid alguns na festa o caralho total e aí chegou o loirinho normal David Beck normal também esse é normal cheirozinho cheirozinho normalzinho chegou chegou o David Beck a tal na festa eu tava grande nessa festa aí essa eu tava grande tinha outras aí que eu fiquei na derrota essa eu tava grande pai nossa tava grande nem você não tava normal né porque porque eu eu sempre falei bem espanhol mordesse a parte eu falava muito bem o espanhol com sotaquezinho tal às vezes tinha gente que nem falava nem percebia que eu era brasileiro cara que dava muito bem o espanhol e o cara trocava uma ideia aí porra mas comecei a trocar ideia com as minas com aquela aquele espanhol afiado mas com aquela arte né que ele dissemos de arte aquele charminho do brasileiro tá ligado aquela malandragem do brasileiro no espanhol é troféu na certa ninguém e o patal trocando uma ideia casa mais grande eu tava grande mano o bagulho tava tipo para tava grande mano fecha um ser onde eu vou tava tava grande eu tava esse dia eu tava eu e um outro parceiro meu aí jogo para caralho também mano atacante meia mano tava grande nós tava grande nós dois jogou no Brasil irmão para caralho mano voando nós dois nós nem trocando uma ideia rindo para caralho falando é hoje dá não tem como dar errado nós nós estamos voando mano aí de repente nós é os únicos que não tá normal nós tava grande da moral grande os cara tudo meu papo ostura o cara aí nós mano sambando para caralho dançando para caralho as minhas reserva aí de repente mano David Beca tá aí tio David Beca tá aí tá ligado e aí mano David Beca tá aí caralho aí bate o olho o loirinho chegou mano loirinho chegou mano imagina o tipo igual se as garrafas estão aí tá ligado coisa linda tipo imagina eu e o meia lá de criação pica para caralho nós no meio os bagulho tudo em volta de repente ficou só nós dois mano no meio só duas garrafinhas só duas garrafinhas no meio e ele não olhamos para o lado assim mano cadê os negócios tio os negócios mano sei lá os bagulho se espalhar assim ó falei mano cadê os bagulhos pelo rolo tava tão legal a gente foi reparar tá ligado porque o Lourinho chegou na fé esse cara aparecer com você um pouco assim quem esse cara que tava junto com você como jogador não tipo assim a fisionomia parece um pouco não matou de pele tão de pele mas eu mano eu não parecia muito não comigo não aí se liga nas ideias aí a gente percebeu que o David Beca chegou na festa cumprimentou os bola que aí ele foi pica nessa daí ele cumprimentou os bola o caralho falou aí aí Dênis beleza eu falei qual que é a malandro que ele tá pegando aí é que que foi que acabou acabou sendo aí malandro mentira aí ele foi complementar foi que foi assim para de lazer de parar de piscina ali tá ligado falei parar da piscina ali aí eu lembro da cena ele no celular molhando o celular toda hora que já tá tomando uma pressão da da vitória lá e o caralho e tal e sentou tal de repente mano a festa meio que deu uma deslocada tá ligado a festa de uma deslocada para lá Ronaldo tava lá os pica tava um tipo trocando ideia assim sim só trocando ideia mas aí aí deu um burburuzinho ficou aquele burburuzinho lá e ficou eu e o meia para lá falando mano eu não sei o que aí o meia virou para mim fosse mano calma tio calma caralho vai dar conta de todo mundo você é louco ficar na moral mas daqui a pouco os bagulho vai voltar para nós aqui tio fica quieto mas não vou sair fora cara mó vergonha mas tava aqui grande de repente aí que que aconteceu óbvio né mano não vai dar conta ela tem umas uns pessoas que começou começaram a se dar conta que tipo não dá tipo você tá ligado lá tem Série A Série B Liga dos Campeões tem tudo né mano você já pode o mundo do mundo o cara aí eu tava numa Copa do Mundo tá ligado tava grande eu falei calma mano vai os bagulho vai vou vai ficar voltando para nós aí eu desenrolei um pessoal aquele dia lá mano pica mano pica pica esse mano mano tá na época de camargo não tá vindo aí não é isso aí de que ela tá conectada aí não é um normal ser normalzinha mas o bagulho da hora eu falei você bebê sou eu ela falou é eu falei então bora bebê e eu meti o pé da festa você vai aonde Denilson eu falei vou aonde fica aí que os cara aí fica com a ideia de beca aí ela trocou ideia aí meti o pé vou jogar essa festa eu fiquei grande as outras eu as outras eu as outras eu fiquei meio devagar assim é